Senhor presidente, demais membros da mesa, deputados e deputadas, eu quero deixar bem claro em mais um momento que este é um assunto de caráter interno. Este é um assunto que não tem relação com o governo do Estado e faço uso da palavra na condição de deputado do Partido Verde e não como líder do governo. A minha opinião aqui expressa a postura do parlamentar e deputado Gil Devan Fernandes. Eu me manifesto fazendo a reflexão de que nós temos nesta casa diversos setores onde há exigência legal, inclusive como parte da reforma administrativa, diversos setores onde a chefia há exigência de que seja profissional efetivo, servidor efetivo dessa casa. Se nós não estamos promovendo uma reforma, se não houve a criação de uma comissão aqui para avaliar mudanças que possam qualificar melhor os recursos humanos dessa casa, nós queremos aqui pedir a compreensão da mesa diretora que não faça uma mudança pontual, porque é justamente a mudança pontual que dá margem para entendimento diverso. Talvez a mesa diretora esteja imbuída dos melhores propósitos. Talvez a intenção seja boa. Mas como é pontual, não gera essa relação de confiança na matéria que deveria gerar. Eu queria aqui pedir a compreensão da mesa diretora e sugerir que nós tiremos uma matéria como esta de tramitação. Se tivermos que fazer esse tipo de alteração ou outras alterações, mas que seja após um debate, seja após um estudo, seja após uma comissão que identifique as mudanças necessárias nessa casa. Imagine que diversos setores, diversos departamentos com vários profissionais, nós temos a exigência de servidor efetivo e nós não estamos mudando nesse projeto de resolução, apenas nessa área. Eu tenho aqui uma nota técnica que recebi, onde diz que a diretoria da consultoria temática, a DCT, inicialmente denominada consultoria temática parlamentar, foi criada em razão da carência nessa casa de leis, nessa casa de leis, de um órgão que oferecesse assessoramento às comissões permanentes e temporárias aos senhores deputados, no que diz respeito a questões meramente técnicas. A presente nota tem como objetivo esclarecer esses pontos importantes relativos à diretoria de consultoria temática. No decorrer da curta história da diretoria, é importante citar o protocolo de intenções de cooperação técnica celebrada entre a mesma diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a mesma diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo em vigor, que tem como objetivo estabelecer a cooperação técnica de recursos humanos, bem como desenvolvimento institucional, mediante a implementação de ações, programas, projetos e atividades complementares de interesse comum entre a Assembleia de Minas Gerais e a do Espírito Santo, em especial no que se refere à consultoria temática. Assim como a cooperação e intercâmbio mútuos, que consistirão na transferência de conhecimentos, informações e experiências ou quaisquer outras atividades de interesse comum entre dois legislativos, exceto informações protegidas pela legislação desse Gil Bancário e as consideradas de caráter confidencial pelas instituições em questão. Merece menção registrar que a diretoria foi criada tendo como referência a consultoria temática da Assembleia de Minas Gerais, onde lá conta com 80 consultores, e a consultoria da Câmara dos Deputados por ser referência em consultoria em nosso país. Nós temos diversos profissionais nas comissões, que eu não vou nominá-los. Em virtude do que foi mencionada, a categoria de consultor parlamentar temático não se resume somente a essa diretoria, mas na totalidade dos consultores parlamentares que se encontram à disposição em diversos setores da Casa. É pertinente informar que os consultores votados na DCT, atualmente um número de 15, assessoram as diversas comissões parlamentares temporárias, que são as comissões especiais e as comissões parlamentares de inquérito, realizando pesquisas sobre estudos solicitados, contribuindo, assim, para o exercício eficiente das funções legislativas e fiscalizatórias que são da competência dessa Assembleia Legislativa. Não vou me prolongar, mas eu quero dizer o seguinte, quadro técnico especializado, uma vez que nós temos, na condição de parlamentar, nós temos aqui advogados, temos médicos, temos professores, é óbvio que o parlamentar não tem uma visão profunda, eu peço ao presidente mais um minuto para concluir, ele não tem uma visão profunda de todas as áreas e tem a prioridade, tem o privilégio de ter consultores temáticos nas diversas áreas para assessorar os deputados. Se é um quadro técnico que não está sendo bem administrado, se é um quadro técnico que não está sendo bem requisitado, o problema é de gestão. Se nós temos algum servidor que não está cumprindo a sua missão, nós temos que exercer a gestão e fazer com que eles trabalhem. Diretoria-Geral é uma direção política. O presidente e a mesa-diretora têm essa liberdade de nomear o seu diretor-geral. Agora nós estamos falando aqui de área técnica da Assembleia Legislativa, profissionais efetivos que precisam ser valorizados, não apenas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, mas em todo o setor público, porque deputados e deputadas, nós passamos. E o Poder Legislativo continua e precisa ter um quadro qualificado, respeitado, valorizado, dignificado. Então são essas as ponderações que faço, pedindo a compreensão da mesa-diretora para que nós não aprovemos, se possível, que seja retirada a matéria dessa ordem.